Oi vocês! Tudo bom com vocês, gente? Pensa na alegria que eu tô de começar esse vídeo, porque toda crocheteira ama uma comprinha e hoje tô até aqui cansada, suada, porque eu cheguei em casa agora e eu não resisti, tive que vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. Hoje eu fui às compras pra fazer encomenda. Então eu comprei um monte de material aqui pra fazer algumas encomendas que eu tenho e gente do céu, tô animada, viu? Porque foi tudo produto top. Eu encontrei uma loja lá na cidade de Maringá, o nome dela é Murano. Eu estava rodando, coloquei no GPS loja de aviamentos e cheguei nesse lugar. E gente, eu adorei os produtos de lá, o atendimento super maravilhoso. Não é propaganda, mas poderia ser. Se o pessoal da Murano estiver assistindo esse vídeo, estou aberta a uma parceria, tá, meus amigos? É sério, gente. Gostei muito de lá, pretendo voltar pra fazer outras compras. Foi meio inesperado, né? Eu estava precisando comprar material e a loja que geralmente eu compro esses materiais estava em falta. Então eu falei, precisa encontrar outro lugar. Eu já tinha ouvido falar dessa loja, mas nunca tinha ido mesmo visitar. Então procurei lá no GPS, encontrei ela e estou encantada. Vou mostrar pra vocês, eu tô aqui com algumas sacolas. Eu nem tirei da sacola e vim aqui já gravar pra vocês, ó. Tô tudo no saco e eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei em cada produto, tá? Eu tô aqui com a notinha, deixa eu dar uma olhada. Eu comprei barroco maxcolor. Em cada novelo de barroco maxcolor foi pagos 35,70. No barroco maxcolor de 452 metros. Então eu vou mostrar as cores aqui pra vocês, tá? Eu tenho aqui um, dois, três, quatro nessa sacola, porque eu acho que tem mais nas outras sacolas, da cor branco. Então foram quatro desse daqui na cor branco. Eu vou jogando aqui pelo chão, gente, porque eu tô sem onde colocar. Tem um nesse tom de azul, que inclusive eu fiz uma encomenda com essa cor recentemente. Fiz outra, né, que a cliente pediu apenas um suplá que ela vai usar de centro de mesa. E acabei pegando outra encomenda dessa mesma cor aqui. Então eu tenho esse tom de azul, que é um azul muito lindo, ó. É o anil profundo, também de 452 metros. Tem esse tonzinho aqui, que ele é um azul bem clarinho. Eu até tenho mais um pouquinho dele aqui, que é o azul candy. São mais dois aqui. Mais um branco que eu achei dentro dessa sacola. Branco tem bastante aqui. Temos aqui esse tom de rosa, gente. Que rosa bonito. Olha isso. Lindo. Ele é o bale. Rosa bale. Mais rosa, pra completar-se o degradê, ó. Esse daqui é o pink. E tem outro rosa, que é o degradê de três rosas. Esse daqui é o rosa candy. Olha que bonito. Que vai ficar o degradê dessas três cores, gente. Olha. Sério, eu já vou começar a trabalhar hoje com essas peças, tá? Deixa eu jogar aqui pro lado. E temos dentro dessa sacola mais dois amarelos. Esse daqui é o canário, gente. O amarelo da Barroco. Ai, é perfeito demais o amarelo da Barroco. Não sei lidar com o Barroco, gente. Não sei lidar. É a primeira compra de Barroco que é gigante. Deixa eu jogar a minha sacola de lado e pegar outra sacola. Calma aí, gente. Eu não vou cortar o vídeo. Vou fazer tudo ao vivo aqui com vocês. Porque vocês sabem que aqui é realidade, né? O bonde da Thay aqui é no realzão. Deixa eu abrir aqui a outra. Aqui a gente tem dois desse. Olha que gigante do tamanho do meu rosto. Eu não sei lidar com comprinha de barbante, gente. Eu não sei lidar. Eu amo isso. Cor natural. Então, dois. Esse daqui é de setecentos e noventa e um metros. Todos os Barrocos que eu peguei são de numeração seis, tá? Então, eu peguei dois natural desse de setecentos e noventa e um metros. Vou jogar ele aqui de lado. E os Barrocos naturais foram trinta e sete e trinta, tá? E aqui tem vários desse daqui, ó. Gente, eu não vou tirar todos da sacola porque se não vai fazer uma bagunça aqui, eu não tô afim de fazer bagunça, tá? Peguei desse fial ouro, tá vendo? Ele é exatamente igual o encanto. Então, eu peguei desse daqui. É... Ele é o dourado. Ele tem... Deixa eu procurar aqui a medida dele. 100 gramas, 117 metros e foi quinze e noventa, tá? Então, eu peguei dez desse daqui pra deixar ele em estoque. Porque eu sempre tô recebendo encomendas desse modelo e eu nunca encontro essa linha dourada. e eu achei quinze e noventa até um preço bom porque o encanto tá um absurdo aqui na minha cidade. Acho que tá vinte e cinco reais cada encanto e esse daqui tá quinze e noventa. Gostei. Então, eu comprei dez desse daqui. Ó. Vou deixar essa sacolinha de lado. Vamos pra outra, gente. Outra sacola. Aqui tem encomenda de duas clientes diferentes, tá? Aqui nós temos mais barroco Max Color. Temos aqui esse tom. Esse eu peguei dois. É um tom bem bonito. Ele é o tabaco. Olha só. Esse daqui tem três desse daqui na sacola, ó. Dois. Três. Esse daqui é o rapadura. Rapadura? Será que veio errado? Rapadura, rapadura. Rapadura. Ah, e esse é caqui. Que estranho. E veio diferente a cor. Eu pedi pro moço buscar no estoque pra mim. ele me buscou errado porque eu tinha dois e eu queria três. Ele me buscou errado. Tá vendo? Esse daqui é um pouquinho mais escuro, mas não tem problema. Eu acho que dá sim. Então, três assim e mais dois desse daqui, ó. Esse daqui é o Tamara. Tamara. Muito bonita essa cor também, né? não acabou não, gente. Tem outra sacola aqui. Peraí. Esse é gigante. Temos aqui um big cone desse Cadore que eu gosto pra fazer tapete. Ele tá bem branquinho, gente. Olha. É o cru. Esse daqui eu não lembro porque foi passado em notinha separada. Eu não lembro porque a notinha não veio pra cá, eu acho. eu acho que ficou dentro do carro. Mas, se eu não me engano, foi R$51,00 esse big cone. Ele tem um quilo e oitocentos e eu adoro a marca Cadore. Bem grandão e bem branquinho, ó. Aqui também tem, ó. Esse tom da Cadore eu achei muito barato esses daqui lá. Se eu não me engano, tava R$15,50 ou é R$15,90. Ele tem 610 metros. Aqui na minha cidade essa mesma marca tá R$19,90 se eu não me engano é R$21,90, tá? Faz tempo que eu não vou comprar barbante aqui na minha cidade então não sei quanto que tá certinho mas esse daqui eu achei barato por R$15,90. Esse é um tom de azul, ó. Azul marinho. Também da Cadore pelo mesmo valor tem o caramelo. Esse daqui é pra uma encomenda de jogo de banheiro. Azul royal. Esse azul é lindo da Cadore. eu utilizei ele em uma encomenda recente e fez um sucesso. E azul celeste. Lindo, né? Todos esses Cadore R$15,00 e alguma coisinha, tá? Aqui também tem encanto normal. Deixa eu até pegar um do outro tá aqui na outra sacola pra gente comparar. Olha só, eu peguei dos dois e tem muito pouco diferença. Esse daqui é um pouquinho mais dourado e o encanto é um pouquinho mais apagado. Esse daqui é mais brilhoso. E eu achei bem parecido a trama. Na verdade, é a mesma coisa. Cadore é um pouquinho... Esse daqui é um pouquinho mais fechadinho, mas é muito parecido. Olha lá de partinho. Só que esse foi R$15,90 e esse foi R$21,90. Se eu não tô enganada. Porque também ficou na outra notinha, sabe? Se eu não tô enganada foi R$21,90. E desse daqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, tá? Dez encanto desse normal, não é o slim. Aqui tem... Essas coisas não são minhas. Veio junto aqui na sacola, mas desceu tudo aqui em casa porque tava na mesma sacola, mas vai pra casa da minha tia. Aqui tem fitinhas, ó. Essa daqui eu não lembro o preço e tá na outra notinha também. E linhas Anne dessa pequenininha. E uma bagunça aqui pra me arrumar agora. Sério, gente. Que bagunça que tá aqui? Meu Deus do céu. Ai, ai. A parte boa é comprar, né? Agora, arrumar na prateleira, organizar meu ateliê, não é legal, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas. Que crocheteira... Meu cabelo tá meio doido hoje aqui, né? Que crocheteira não ama fazer comprinhas, né? E esses materiais aqui que a gente ama trabalhar, que é o barroco, gente, é uma delícia trabalhar com isso. Ai, chega, deixa o coração da gente quentinho, né? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, né? Vou pedir pra você que chegou até o final, que gostou aqui de mim, gostou das minhas comprinhas e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o joinha que me ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui. Então, deixa o seu joinha e vem fazer parte do bonde da Thay. O vídeo de hoje foi comprinhas, mas durante a semana vai sair vários vlogs de produção. Tô preparando uma aula também pra sair nessa semana, então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Muito, muito obrigado, fiquem todos com Deus e tchau! Fui!